Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu vim trazer para vocês uma receita caseira poderosa para você, amigo, que deseja ganhar mais bumbum, mais coxa, mais músculo e mais massa magra. É uma receita para você que está no processo de ganho de massa muscular e pratica atividade física, treinos em casa ou na academia e deseja ganhar massa muscular mais rápido. Essa receitinha vai servir como suplemento caseiro que auxilia naquele ganho mais rápido de massa muscular. Principalmente na área que você mais focar durante o treino, você vai ter mais volume. Para as meninas que focarem mais em treino de perna e glúteo, vai ter aquele volume maior nessa área. E que também é rica em proteínas, fibras, nutrientes, carboidratos e tudo isso é essencial para você ter aquele aumento mais rápido de sua massa muscular. Mas ela não faz milagre sozinha, então tem que associar treinos e uma alimentação mais saudável. E para você que treina em casa ou não tem tempo de ir para a academia, eu quero te recomendar o método bumbum na nuca. Nesse ebook digital você vai encontrar uma série de videoaulas com treinos e exercício físico que você precisa saber para aumentar os glúteos. Esse método bumbum na nuca é 100% garantido e vai te dar um excelente resultado. Ele é ideal para quem deseja ficar com a cinturinha fina, a barriga chapada, engrossar as pernas e aumentar o bumbum. Lembrando que o foco maior desse método é aumentar os glúteos e com pouquíssimo tempo você já vai estar notando aí a diferença, porque vale super a pena. E nele também tem dicas bônus de como você tem uma alimentação mais saudável. Ele é bem completo, gente. E acessando aqui o primeiro link na descrição, você verá o depoimento das pessoas que comprou e teve um ótimo resultado. Lá também tem mais do antes e depois, então vale super a pena. E o melhor desse método bumbum na nuca é que você pode assistir os vídeos pelo seu celular ou computador no horário que você achar melhor e fazer os treinos em casa, então vale super a pena. Então aproveita, amiga, porque ele está com preço imperdível nesse mês, com preço promocional por tempo limitado. Acesse já aqui o primeiro link na descrição e garanta já o seu, porque vale super a pena. Eu quero mostrar para vocês aqui o meu antes e depois. Também, após eu adquirir esse método bumbum na nuca, eu consegui esse excelente resultado, então vale super a pena. Bom, gente, eu vou adicionar aqui um copo de água. Você pode fazer com água ou leite que seja de sua preferência. Em seguida, eu vou adicionar duas colheres da albumina, que é uma proteína do ovo. A albumina favorece o ganho de massa muscular por possuir uma boa concentração de proteínas. Se você ingerir um shake com a albumina, e logo em seguida, praticar atividade física, você irá ganhar massa muscular mais rápido, porque ela tem proteínas, e esse produto contribui com a reconstrução da fibra muscular logo após o treino. Então é excelente para shakes de pré-treino e pós-treino também. Ela é maravilhosa. Essa daqui eu comprei no site Zona Cerealista. Vou deixar o link do site aqui na descrição, que é uma loja online super confiável, que eu sempre compro produtinhos lá. Então, se você quiser comprar, também com preço super acessível, acesse já o primeiro link aqui na descrição e garanta o seu. Gente, eu vou adicionar também duas colheres da parte de amendoim, que é excelente para esse tipo de receita, porque é rico também em proteínas. E vou adicionar aqui uma fatinha do abacate, você pode fazer com banana ou com abacate, pois são frutas que auxiliam no ganho de massa muscular. Para preparar essa receitinha maravilhosa, você vai adicionar todos esses ingredientes aqui no liquidificador ou no mix, a que eu estou preparando no copo do mix. E se você desejar adoçar, você pode adoçar com uma colherzinha de mel. Eu prefiro fazer assim, sem adoçar, porque fica muito deliciosa essa receitinha. receita pronta. Gente, essa receitinha aqui, ela é rica em proteínas e não engorda e não incha. É uma receita super saudável, receita natural que você faz para ingerir na hora, não pode guardar, pois como ela é uma receita natural, ela pode perder os nutrientes rapidamente. Então, faça sempre para ingerir na hora. Ela é indicada para pré-treino e pós-treino. Então, você pode tomar um copo por dia, 30 minutos antes do seu treino, ou 30 minutos após o seu treino. Basta um copo por dia. Com 30 dias, você já vai estar notando aí a diferença. Entre 20 a 30 dias, você já vai estar notando resultados. se associar ela a treinos e uma alimentação mais saudável, ela vai auxiliar no ganho mais rápido de massa muscular, pois ela funciona como um suplemento caseiro. Então, a dica de hoje foi essa, meus amores. Se vocês gostaram, deixa like aqui nesse vídeo para me ajudar com a divulgação. E um beijão, até o próximo vídeo.